Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer muito grande nós estarmos mais uma vez aqui, trazendo para vocês essa reflexão, e hoje nós vamos falar sobre a segunda volta de Jesus. Nós estávamos aqui hoje, recebemos um amigo que ele disse, Dr. Stene, será que Jesus vai ter coragem? Será que ele ainda vai voltar para esse planeta Terra pela segunda vez? E nós temos o relato na Bíblia, no livro de Mateus, que está aqui conosco, capítulo 24, versículos 29 até 31, e eu gostaria que você notasse, para que você pudesse também conferir, trazendo claramente, na Palavra de Deus, a nossa esperança, a certeza de que em breve Jesus vai voltar. Sabemos que estamos vivendo em momentos difíceis, passando por essa pandemia, e que muitos estão dizendo, ah, está vendo aí, Jesus está perto de voltar, porque nós estamos passando por essa doença terrível. Mas sabemos que existem vários sinais, que são chamados de princípios das dores, e nós temos visto as grandes tribulações, temos visto grandes dificuldades, tristeza, nós temos percebido problemas de guerra, alterações da própria natureza, nós temos vários fatores que falam a favor de que nós estamos vivendo no final da história da humanidade, melhor dizendo, no tempo do fim. Mas teremos algo que vai caracterizar a segunda volta de Jesus, quando Cristo, quando Jesus Cristo, ele for conhecido por todas as pessoas no planeta Terra. É isso que está sendo o impedimento, é isso que está fazendo com que Cristo ainda não tenha voltado pela segunda vez. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Então, se você deseja ver Jesus em breve conosco, se você acredita na segunda volta de Jesus, nós precisamos ter a certeza que, levando Jesus Cristo, apresentando-o para muitas e muitas pessoas, nós vamos fazer parte de um grupo que quer ver Jesus, que quer antecipar a volta de Jesus, quando nós sairmos das igrejas, sairmos do banco da igreja, nós procurarmos verdadeiramente falar de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Então, depende de nós, está em nossas mãos a segunda volta de Jesus. Pregar o Evangelho, apresentar a Jesus, falar para as pessoas quem é Jesus Cristo. Aí sim, Jesus voltará pela segunda vez. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a certeza que, em breve, Jesus voltará.